Fala galera, mais um vídeo pro canal, pra quem não me conhece, sou Breno Moro E gente, o vídeo de hoje tá legal demais, ó, a gente já tá rindo aqui Porque a gente fez o seguinte, eu vou explicar a brincadeira pra vocês, vem comigo Aqui a gente tá com um monte de coisa aqui, ó Com iPhone, com tudo aqui pra Arthur escolher Ele tá cego, como vocês podem ver, não consegue enxergar Tá escutando uma musiquinha bem top E toda vez eu vou dizer, Arthur, você quer isso aqui? Aí ele bate no ombro, sim! Aí ele responde Toda vez que bate no ombro, vai Tá vendo? Então é isso, gente Já curta, comenta, compartilha, manda pra geral E vamos cibar o convite que tá bom demais Então vamos cibar pra brincadeira Já tá preparado, Vinicius? Tá pronto? Vamos ver o que vai ganhar Arthur, tá preparado? Sim! Tá preparado, tá preparado Vamos começar a brincadeira Olha, a brincadeira é do sim ou não? Arthur, você quer esse tubo de cola, sim ou não? Não! Perdeu o tubo de cola Perdeu Vamos pra próxima Aqui, aqui Arthur, você quer esse PowerMaker, carregador portátil, sim ou não? Não! Não! Ele não quer de nada Ele, né? Ele não quer de nada Agora é isso aqui Arthur, você quer esse iPhone, sim ou não? Não! Não! Tem que ter um iPhone Arthur, você quer uma GoPro, sim ou não? Sim! Ganhou a GoPro Ganhou a GoPro Arthur, você quer ganhar essa capinha do iPhone 11 Pro? Sim! Ganhou, ganhou Arthur, você quer trocar tudo que você tem por um corretivo? Sim! Sim! Ixi! Olha! Rapaz! A vitória do dia, Vinícius! Olha aí pra cá a câmera! Isso tudinho! Acabou ganhou o corretivo! Espera aí, tem a marca dele aí! Tu acha que ganhou o corretivo? Sim! Que burro! Dá zero pra ele! Olha o que tu ganhou! Olha! Primeiro! Primeiro eu vou mostrar o que você perdeu! Sim! Você tinha uma capinha do iPhone 11 Pro! Eita! Perdeu uma capinha! Perdeu uma GoPro! Olha! Verdeu uma GoPro! Perdeu uma GoPro! Perdeu uma GoPro! Perdeu uma GoPro! Perdeu um Power Bank! Perdeu um Power Bank! Carregadorinho portátil! Perdeu um negócio bom! Feito tudo! Calma! Tem uma GoPro ainda! Perdeu uma GoPro! Perdeu uma GoPro! Uma GoPro ainda! É o melhor coisa ruim! Agora você perdeu um iPhone! Aí foi o iPhone! Perdeu um iPhone! Essa daí foi o iPhone! Mas aqui dentro tem o que você ganhou! Quer ver? Foi uma GoPro! Foi nada! É o que é bom! Eu não queria nada ruim na caixa! Olha! Tem uma GoPro nada a ver! No meio disso aí tudo! Olha! A GoPro que tu ganhou! Olha! Tá! Tem um corretivo! Tu tocou tudo! Eu toquei isso! Tu tocou o corretivo! Tu! Você é burro cara! Que loucura! Eu tinha ganhado a GoPro! E a capinha! E a capinha! Aí tu quis trocar tudo! Foi o corretivo! Foi! Foi bom! Foi não! Foi não! Vamos trocar agora! Tu! Tu quer trocar o corretivo com tudo que tem aqui? Sim! Ah porra é tarde! Agora vamos trocar o jogador! A gente sai com o meio! Agora vamos para um novo participante! Tá pronto Arthur? Sim senhor! Tá pronto! Olha aí! Sim! Sim! Tá pronto! Tá pronto! Vamos te bagunçar! Vai daqui! Ai! Porque a gente bateu um no outro mesmo! Até com o outro! Ah sim! Ah pode! Tá aqui com o ovo! Vamos começar por baixo! Que deselegante! É! Por baixo! VENÍCIUS! VENÍCIUS! Você quer ganhar essa barrinha de sabão sim ou não? Sim! olha é! Isso é bem legal! Que desinhalado aí! Ganhou a barrinha de sabão! Ai Deus! É dele! Nós vamos embora agora! Acho que a gente pode escolher isso aqui! Esse aqui agora! Eita! As JBL! Vamos embora! Tá bom? Uhum! Tá bom? Vinícius você quer ganhar essa caixinha de sal sim ou não? Não! Ah não! Vaider! Eita! Quem não, quem não bota pra cá Bota pra cá Mas ganhou uma boa, tá bom Tá no lucro Tá igual eu nesse lucro Tá no lucro Eita, você na música bola agora Não é isso? O suído é do cacete Olha só Arthur Quem não é Arthur não Vinicius Você quer ganhar esse tubo de cola branca? Sim ou não? Sim! Eita, goza Começou Começou Vixe Vixe, vixe Vinicius Você quer ganhar esse iPhone 12 Pro Max 256GB Sim ou não? Eita, goza Eita Pelo menos não é pra cá Ele sabe escolher bem Olha, olha os dois que perdeu Olha, rica O que o Jack perdeu O Jack ganhou É, doido é bom demais Vixe, vixe, vixe Só que ele já manda a fim Ele tá no lucro, né? Tá no lucro do bloco Vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe Sim Eita, goza Será que um dia eu vou vencer na vida? O rapaz tem se rola Você é salto, entendeu? E agora pra fechar Finalizar com a chave de euros Vinicius Você quer ganhar esse netbookzinho aqui, ó Sim ou não? Eita 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 Agora Ele tá com isso tudo aqui Ele tá com isso tudo aqui, ó Ele tá com a câmera Ganhou o zupitupidom Ganhou a cobra E o sabão E Perdeu Esses três O bicho já escolheu coisa agora Vou dar uma chance Porque ele também já tá arrumando coisa demais Não, eu Também já está arrumando coisa Vamos ver Vou dar uma última chance pra ele Ele tem isso aqui Ele ganhou isso aqui Vou escolher um desses Vou pegar isso aqui E esse aqui Vinicius Você quer trocar o tubo de cola branca por isso? Sim Ei Ei Olha Acadado E ele esperando ele para lá Se eu não bato ele ia falar cedo Tá aqui Vou mostrar pra ele Vou mostrar pra ele Vou mostrar pra quem ganhou Vai rai Tiga a venda do rapaz Tiga a venda do rapaz Olha 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 o que tu ganhou Olha o que tu ganhou Olha o que tu ganhou Mentira Tenha calma Isso aqui é o que você perdeu Gente, Vinicius dois Eu vou dizer o que você ganhou Você primeiro perdeu Um netbookzinho Caramba Isso tudo Perdeu Perdeu Um AJVL Pelo amor de Deus Agora o principal que tu perdeu Um de cola branca Não Mas o que tu ganhou O que tu ganhou O melhor O melhor de dois Ganhou o desentupidão de vinha Ganhou o desentupidão de vinha Ganhou Pegue o seu troféu Ganhou também Meia barra de sabão Eu tava precisando dele Tá gostando muito E ganhou também o iPhone 12 Pro Max Ah Tu é doido Agora É eu Agora sou eu Sou o Joe É um simbolo Eu quero ganhar uma coisa bem especial Bora começar com um negócio bom né Me ajuda aqui Escolher aqui Bora ver aqui Qual que eu escolhi Não Pera aí Tá bom Esse aqui tá certo Pera aí Deixa eu Só ver Se ele tá escutando ou não Você quer isso aqui ou não Não Bora Bora começar Bora Bora Agora Agora Porra nenhuma Tu tava na revolução Você vai querer essa cola aqui Você vai querer essa cola de caderno Sim ou não Não Sim Ai Ai Isso tá igual a casa Espera aí Tô esperando um negócio bom Agora um bom Agora um bom Espera aí Aqui olha Globózinha Garra Vangue Você vai querer essa Globó É Globó mesmo É Globó É Globó É Globó É Globó Você vai querer essa Globó Você vai querer essa Globó Assim ou não Sim Aí Aí Agora um bom Bora aqui Bora pra cá Ó Assim ó E tá faltando Só um amor Pra mim Você vai querer essa escova Limpar o pé Sim Sim ou não Sim Ei Ei Ele tá precisando de limpar mesmo esse pé Ei Tá faltando Só um amor Pra mim Ei Ei Você é Globó É Globó É Globó Você vai querer esse carregador portátil Sim ou não Sim 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 Tu também não vai escapar em nada Isso não vai escapar Não vai escapar Você vai querer essa JBL Sim ou não 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 Então Então Cala tua boca Cala 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 Você vai querer esse fosco Sim ou não Sim Sim Ainda bem Agora ele tá começando a escolher um negócio bom né Porque ele tá falando coisa rima Tá bom Tá bom Você vai querer esse iPhone 6 Sim ou não Sim Olha Escolheu né Pera aí Vou dar uma chance pra ele né Tem que dar uma chance Pera aí Escolher aqui Ele escolheu esse? Escolheu? Escolheu? Escolheu não foi? Escolheu esse aqui Pera aí Você vai querer Tira Escolheu foi tudo Ah não Pera aí Esse aqui Você vai querer Esses seus objetos tudinho Por ele trocar por essa cola Não Caralho o maluco é brabo Que bicho pelé doido Ei 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 Pera aí O bicho é escroto isso Ganhou Ganhou tudo Pera aí Pera aí que eu sou um negócio bom pra ele Tá bom Tá bom Dan 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 Vem cá Você vai querer Trocar isso tudo Pra esse cachorro Sim ou não? Sim Ei Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos dar um presente dele né Ae Toma De boi Ah você jogou tudo por um cachorro É Não É o seu presente aí pra levar É pelo seu É seu Te vira Conversa Trocou tudo Trocou tudo Trocou um iphone 6 Trocou isso aqui ó Olha aí Uma caixa de fósforo Cargou o pro E pra lavar isso aí Trocou pelo cachorro Trocou pelo cachorro Eu cheguei pelo cachorro Bem ririnho É o melhor amigo do ser humano aí ó É Aí Combinado não foi? Eu acho que combinado Olha Combinado só tem olho verde Certinho Meu irmão que sacanagem Eu acho que eu vou Não é que eu não vou fazer Ele me morde Ele me morde Ele me morde Ele me morde Olha Ele me morde rapaz Vai fazer que o paninho é tu Com você ele não 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 ele é seu Tem que ser no braço Meu irmão e é pesado Gente é isso O vídeo fica por aqui E pra inovar hoje Que é o nasal vinte e vinte Vai pra mim não sei o que É você que é youtuber Vai É Finalizando o vídeo Finalizando o vídeo Finalizando o vídeo Arrocha o like Se inscreve Bota no sininho E vamos embora Valeu Finalizando o vídeo Finalizando o vídeo É Ficamos no botão do final Ah mesmo Tamo junto É só o começo Pronto É É Ficou é Ficou é